A Defesa Civil de Capelinha faz um alerta à população por conta das chuvas intensas. É isso aí que eu vou falar agora, que atinge a cidade. A instituição recomenda os moradores que evitem as áreas de risco por conta do surgimento de erosão, deslizamento e ravinamento, que é a erosão do solo causada pela ação de concentração de água. O órgão aconselha também a retirar carros, motos e demais veículos da rota da enxurrada, principalmente na região central. Em caso de ocorrências, então, a turma deve ligar para a Defesa Civil 998730914, para a Polícia Militar 190 e também para o Corpo de Bombeiros 35163109 e 35163586. Coneia, vida longa aí, a nossa querida cidade de Capelinha. A chuva está fazendo estraga aqui na região, né? Ela está chovendo bastante para todo lado, né? Normalmente, a nossa região não recebe tanta chuva, né? Mas esse período tem acontecido assim, né? Então, a nossa região não recebe tanta chuva, né?